Oi gente, que tal fazer hoje um pãozinho de batata super fofinho e delicioso e ainda por cima recheado? Bora lá então começar? Olha só isso! Para essa receita eu vou utilizar 300 gramas de batata cozida bem macia. Vou colocar aqui no copo do liquidificador e vou acrescentar um ovo inteiro em temperatura ambiente. Vou adicionar também duas colheres de sopa de açúcar e 50 ml de óleo. Vou colocar agora também gente uma xícara de leite morno. E o fermento, 10 gramas de fermento biológico seco equivalente a 30 gramas do fresco. Vou tampar o copo do liquidificador e vou levar para bater por dois minutinhos. Se for necessário, a gente pode parar um pouquinho e dar uma misturadinha. Vejam só como vai ficar a textura. Ela fica uma textura bem mais densa. Olha só! Em seguida eu vou colocar essa misturinha batida aqui em um outro bowl. E logo em seguida eu vou pegar aqui a farinha de trigo, que eu vou utilizar entre 600 a 650 gramas. vou colocando aos poucos, gente. Vou adicionar também uma colher de chá de sal. Agora eu vou misturar bem aqui com as mãos. Gente, a farinha de trigo, vocês vão adicionando bem aos poucos até dar o ponto da massa. Porque vai depender do tamanho do ovo, do tipo de farinha e até mesmo da quantidade de umidade das batatas. Então, a quantidade de farinha pode variar aí, gente, para um pouquinho mais ou para um pouquinho menos. Agora, coloquei a massa aqui na bancada e vou sovar bem. Olha só! Vou adicionando a farinha aos pouquinhos. E vou amassar bem até a massa ficar bem lisinha e homogênea. Mas cuidado para não adicionar farinha demais. Vejam só como tem que ficar a textura da massa. Ligeiramente úmida e macia, para que no resultado final tenhamos um pão bem macio e fofinho. Em seguida, vou regar com um pouquinho de óleo, espalhando bem. Vou cobrir com um filme plástico em um paninho de prato. E vou deixar descansando por aproximadamente uma hora, até dobrar de volume. Vejam só como ficou. Olha só que massa mais linda! Vou retirar o ar da massa e vou colocá-la na bancada. Ajeitadinha aqui na massa, deixando mais ou menos no formato de um círculo. E agora, com uma espátula ou uma fácua, eu vou dividir a massa aqui. Primeiro, eu divido em quatro partes. E depois, cada parte, eu vou dividir novamente em três. Totalizando 12 pedacinhos de massa. De tamanho mais ou menos iguais. Quem quiser e tiver também, pode utilizar uma balancinha, se quiser ser mais preciso aí. Agora, gente, eu vou pegar cada pedacinho desses e vou bolear aqui na mão mesmo. Vejam só como eu faço. E vejam que massa mais macia que fica. Olha só. Vou formar as bolinhas. Vejam só como é fácil. Vou deixá-las aqui ao lado. E vou cobrir com um plástico, para não ressecarem. Olha só, gente. Vou terminar todas aqui. Vejam como ficaram. Agora, eu vou deixar aqui cinco minutinhos descansando. E vou mostrar o recheio que eu vou utilizar. Aqui eu tenho um recheio de peito de frango desfiado. Bem simples de fazer. Que, para quem quiser, eu vou deixar tudo que eu utilizei na descrição do vídeo. Lembrando que pode ser feito com qualquer tipo de recheio. O da sua preferência aí. Eu aqui vou utilizar também queijo tipo fundido. Aquele tipo catupiry, gente. Mas você pode utilizar também o da sua preferência. Agora, eu vou polvilhar um pouquinho aqui de farinha de trigo na bancada. E vou abrindo assim, com a ponta dos dedos. Até formar uma covinha. E a seguir, coloco um pouco do recheio de frango. E um pouco de queijo fundido. Lembrando, gente, que essa receita também fica excelente. Utilizando o queijo tipo cheddar. E agora, delicadamente, vou fechando assim. Formando uma tronchinha. E aqui, gente, eu tenho que fechar bem. Pra ficar bem selado e não correr o risco de vazar aí na forma. Em seguida, vou acertar assim, bolhando na mão. E agora, vou colocar em uma assadeira. E apesar da minha ser antiaderente, eu untei com um fiozinho de óleo. E agora, gente, é só repetir todo o processo novamente. Olha só como é fácil. E fica um pãozinho delicioso. Esse é aquele especial que a gente compra em lanchonetes e padarias, confeitarias finas aí, né? E paga super caro. E olha só como é simples e fácil de fazer. Pra quem trabalha com vendas, essa é uma ótima dica pra faturar um pouquinho. Porque esse pãozinho aqui, gente, é super procurado e super aceito aí no mercado. Vou terminar todos aqui e vou colocá-los na assadeira. Em seguida, a gente vou cobrir aqui com um plástico e um paninho de prato. E vou deixar descansando por mais 20 minutos. Vejam só como ficaram. E antes de levá-los ao forno, eu vou pincelá-los com um ovo batido misturado com um pouquinho de água. Ou então, leite. Vou pincelar bem. E também, gente, vou utilizar aqui gergelim branco, que é opcional. Vocês podem utilizar também o orégano ou então um pouquinho de queijo. Só pra dar uma finalização e um toquinho especial aqui na receita. Em seguida, vou levá-los ao forno pré-aquecido a 180 graus. Por aproximadamente 40 minutos no forno. Foi o tempo que os meus ficaram aqui. É só ficar de olho aí, gente. Olha só que delícia que fica. Além de lindos, ficam deliciosos e super saborosos. Podem ser consumidos tanto quente quanto frio. E essa é uma receita que rende bem. Essas 12 unidades aqui, gente, servem bem. Olha só que delícia. Vejam só como ficam macios, fofinhos. E olha só o recheio por dentro. Lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo. Inclusive do recheio. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.